Gente, hoje é as meninas, estamos aqui no Brookhaven, uma aqui girando, mas tudo sobre controle. E hoje, o que nós iremos fazer? Nós vamos ser milionárias por 24 horas aqui nesse jogo aqui, ó. Ó, gente, então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar uma roupa bem chique. Eu acho que eu vou colocar uma roupa que eu já tenho pronta, gente, se ela estiver bonitinha, né? Também. Deixa eu ver, ó, gente, eu vou pensar em colocar essa... Gente, aqui a roupa é dourada, mas essa roupa aqui não é dourada. Gente, deixa eu ver o que eu tenho. Ó, eu tenho essa roupinha aqui, só que, gente, eu acho que ela tá um pouco simples, então o que eu vou fazer? Eu vou mudar ela, vou colocar mais alguns acessórios, porque a gente tem que ter muito rica. Gente, a gente é milionária, a gente esbanja dinheiro, entendeu? Então vamos colocar nossa roupa bem bonita. A minha tá aqui, e a Ju, gente, eu não sei onde essa minha tela... Aqui, ó, eu tô aqui, ó. Ah, tá, então vamos colocar nossa roupa. Já coloquei, já. Então vamos colocar. Ó, gente, a gente já tá aqui pronta, estamos bem bonitinhas, né, gente? Estamos lindas. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos pegar um carro bem bonito, porque a gente é milionária, né? A gente precisa de um carro bem chique. Vem, 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 vem. E isso, ó, pinta ela de rosa o carrinho. Rosa? Isso. É, nous, faltou inscrita ali, gente, que inscrita tá vindo. Pera aí. É que não cabe mais lugar no banco. Eita. Pera aí, gente, vamos colocar os nomes, porque também vai ficar confuso. Mas eu já coloquei, pode ir do Ju. Pode ir. E a gente vai lá pra mansão. A mansão mais rica é essa aqui? A 37? Ai, eu não sei, viu? Eu não sei. Ó, o menino já tá vindo aqui. Então, vamos lá, gente. Essa daqui mesmo. Essa daqui? Isso, essa mesmo. E, ó, tá amanhecendo, gente. Ó, 5 horas da manhã. Eita, acho que alguém se perdeu ali. Será? Ixi, não sei. Ela tá vindo. Vamos aproveitar nossa... Ó, mas agora eu vou pegar o iate, porque a gente é rica. A gente pode pegar esse iate aqui. Rica não, né? A gente é milionária. Milionária não. Ó, milionárias zonas. Então, vamos lá. Quem que tá dirigindo meu barco? Eu, eu, eu. Ah, então tá bom. Espera eu entrar. Posso ir? Posso ir? Pode. Aí, pode ir. Fui tentar aqui e eu acabei caindo. Peraí que acho que não vai dar certo. Isso. Eita, peraí, gente. Não tô conseguindo subir. Pera, pera. É porque ele demora pra parar. Pronto, pode ir, mim. Vai lá que agora eu vou pegar a mansão. É nessa ilha aqui mesmo, mim. Ah, sim, assim, assim. Então, pera. Ó, eu fiquei aqui sentadinha. Pronto, pega aí. Aê. Deixa eu pegar aqui. Ah, desculpa. Eita, não, não. Tudo certo. Eu pausei. Eu coloquei errado, né? Não, eu vou pegar aqui a ilha, gente. Porque a gente é bem rica. Ó, deixa eu colocar. Eu vou pegar a casa mais chique. Porque, na minha opinião, é essa casa aqui. Ah, eu vou... Aqui, ó. Pera, 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 pera. O quê? Vou pegar aqui, ó. Ó, vou estacionar ele bem bonito aqui. Ui! Deixa eu ver. Pera aí, gente. Tô subindo por ali, né? Não vou subir por aqui, não, porque eu sou rica, entendeu? Não vou me molhar, senão vou molhar a minha roupa super caríssima. É, calma. Ai, isso é diferenciada, né, Collin? Pronto, coloquei. E só consegui pular aqui certinho. Agora, vamos lá pra cima. A gente vai colocar... Na praia, né? Verdade, a gente poderia. Nossa, acho que vai ser ótimo, hein? E esse céu lindo, maravilhoso, dá uma... Entendeu? Vai ser tudo ótimo, ó. Tá bem, assim. Ai, já pulou? Já pulou? Já pulou? Já pulou tudo? Como a gente é rica, o que a gente vai fazer? Vamos tomar aqui um café da manhã. Tomar café da manhã. Ou a gente pode ir na padaria comer alguma coisa, né? Vamos na padaria, vem, que eu vou... Eita, peraí, Mickey, você falou? Vamos lá na padaria, me segue, hein? Ó, vamos lá na padaria, então. É, Minnie, você tem carro aqui? Ah, não, a gente tem que ir primeiro por ali, né? É isso, verdade. Tem que ir no negócio, então vamos lá, gente. Quer que eu dirijo? Sim, por favor. Tá bom. Ih, Collin, você não queria molhar a roupa, mas molhou. Então, eu tive que molhar, né, infelizmente. Fazer o quê? Mas, ó, eu vou sentar aqui em cima, ó, gente. Vou aproveitar um pouquinho. Também. Ó, vai ficar com a marquinha ali do vestido, gente. Eu vou usar um short, alguma coisa do tipo. Vai ficar ali marcado o negócio do vestido, né? Mas, ó, vamos indo lá. Ó, Minnie, acho que se a gente for do outro lado, a gente chega mais perto, não? Eu concordo. Não, não vamos do outro lado. É, do outro lado. Eita, Minnie, acelera o máximo. Não, eu já acelerei, já. É porque o iate, ele é muito pesado. Ô, Minnie, tem alguém ali fora caído. Ah, Minnie. Peraí, Minnie, tem alguém ali fora. Calma, vou ter que voltar. Calma, calma. Porque esse negócio, ele não para, ele não para, ele não para. Ai, meu Deus, é difícil, né? É muito, ele é horrível, gente. Toda vez, na hora de ir, ele fica... Como eu posso dizer, como ele acelera muito, ele vai caindo. Mas, ó, tá indo buscar uma menininha, tá esperando ali na areia. Pera, ah, tá ali, ó, ó. Pera. Vem, 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 querida. É, boa. Gente, eu tô jogando mais nada. Não, ainda não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí, gente. Bora, 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 bora. Isso, vem. Não é, ela não vai vir, não? Acho que... Não, ela vai sim. Ah, ela quer vir sim. Ó, a gente vai tomar ainda café da manhã, a gente vai fazer compras e tudo isso, ó, por 24 horas, porque a gente é milionária. Mi, tem mais uma menininha ali que caiu. Eita, a menininha caiu, meu Deus. A menininha caiu. De novo? Agora, a gente vai lá aproveitar. Ó, gente, eu acho que eu vou lá embaixo comer um pouquinho, né? Ó, deixa eu ver aqui. Aqui embaixo tem a cozinha. Eu vou pegar uma coca. Acho que aqui embaixo, o que que tem aqui? Ah, é verdade, aqui tem a cozinha. Olha, quando eu consigo pegar... Eita, o que que tá acontecendo? Ó, gente, troquei água dentro do barco. Eita, sério? É, ali, ó, aqui atrás, às vezes, a aguinha, quando bate em algum lugar, ó, vem, aí pega ali a aguinha, ó, quando você vira. Ó, que legal. Nossa, a missa tá indo rápido, hein, senhora? É, tem que ir rápido. Pra gente chegar, pra gente aproveitar bastante, pera que eu vou vir por aqui. É. E, ó, só tô aproveitando. Tá me vendo aqui na frente, Mi? Opa, tô te vendo. Oi, Mili. Ó, gente, olha, vida de milionária. Eita! Eita, ela nem saiu, né? Não, gente, fui arremessada ali. Vamos pegar um carro. Vamos pegar esse daqui, ó, Niki, ó, 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 esse daqui. Isso. Você não acha melhor? Uhum. Pinta de rosa, que a gente quer milionária. Peraí, gente, eu vou vir aqui, aqui no altinho. Isso aí, isso aí. Agora pode ir, Mi? Posso ir? Pode. Não, tá preparada? Então, vamos lá. Ó, vida de milionária, gente, tudo incrível, olha. A gente tá aproveitando bastante. Vamos tomar um café da manhã. Eita, Mili. Acho que a gente vai parar de ser milionária antes do vídeo acabar. Não, não vai não. A gente vai parar no hospital. Mas, ó, vamos aqui tomar agora um café da manhã. Aqui, ó, bem chique, gente. Sim. Olha, eu vou querer um milkshake. Eu vou querer milkshake também. Eu também vou querer milkshake. Eu vou sentar aqui na mesinha junto com a Mili. Ó, gente, a gente vai comer, tipo, coisas leves, entendeu? Ó, milkshakes, porque é bom. Ó, uma delícia esse aqui. Nossa, milkshake é o melhor. Você não concorda? Sem dúvidas. Hum, tá tudo uma delícia. E agora, gente, vamos aqui do lado comprar roupinhas? Porque a gente é rica. Vamos, nossa. A gente tem que fazer compras, a gente vai fazer bastante coisa. Eita. Ah, Mili, eu acho que o jeito que você tá dirigindo, a gente vai nem conseguir terminar o vídeo. A gente vai ficar no hospital. Pera, agora eu vou dirigir certinho. Hum, então tá bom. Olha, eu vou querer... Ó, gente, eu vou pegar até aqui uma sacola pra eu colocar minhas roupas. Meu cartão também. Eu esqueci de pagar outra loja. Meu Deus, é verdade. Meu Deus, vai lá, gente. Oi, Niki. Oi, paguei, paguei. Paguei pra mim que eu te dou dinheiro depois. Deixa eu pagar pra todo mundo. Ó, agora, deixa eu vir aqui, ó. Deixa eu pegar essa calça, camiseta, calça. Deixa eu pegar esse biquíni, esse short. Essa parte de cima. Gente, eu apertei numa blusa aqui muito linda. Deixa eu ver. Nossa, combinou. Ah, achei bonita. Muito lindo. Ah, combinou, sim. Que bom. Ó, gente, agora vamos embora. Vamos. Calma, deixa eu pegar minhas coisas aqui no caixa. Peraí, eu vou subir aqui. Isso. Ai, peraí, eu tenho que te pagar. Eu esqueci de te pagar. Meu Deus. Peraí, gente, eu sou milionária, mas eu tô esquecendo. A noite, eu vou passar aqui meu cartãozinho. Já passou, tudo certo. E foi, pode ir, pode ir. Sabe o que a gente poderia fazer? O que a gente poderia? A gente poderia fazer uma festa. Uma festa? É porque assim, né? Vocês sabem que garotas ricas também fazem festa, né? É certeza. Ô, Minha, vira aqui, vira aqui, vira aqui, vira aqui. Aqui? Vamos, é. Vamos pegar a jet ski. Pode ir por aqui mesmo. Ah, então tá, então. Peraí. E a gente vai pegar a jet ski, gente. Porque a jet ski é uma coisa, assim, bem chique. Mais praia, né? Isso, praia, mar, tudo. Aê, foi. Ó, deixa eu pegar aqui um jet ski. Eu acho que eu vou pegar esse daqui, gente. Vou pegar um pra mim só. Também, cada um vai com um. Vai, vai. Eu também, gente. Vou pegar um pra mim. Eu também. Vem, vem. Vamos, vamos, bora, bora. Vamos lá, gente. Ó, peraí, peraí, peraí. Deixa eu acelerar aqui. Colocar a velocidade máxima também. Eu sei onde que é. Ó, peraí, que tá todo mundo aqui pegando jet ski. Então, let's go, gente. Let's go. Coloca a velocidade aí, galera. É, já tô colocando, gente. Peraí, 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 que eu vou virar. Vou virar aqui também. Ai, meu Deus. Peraí, gente. Eu já não sei mais onde eu tô indo. Aqui, vem cá aqui do lado. Desse lado. Eita, gente. Vamos pra nossa mansão. Ai, 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 gente. Acho que eu capotei ali. Eu tô percebendo mesmo. Ó, vamos por ali, porque é por aqui, né? A gente tá todo mundo aqui? Acho que já. Ui. Eu não tô, não. Eu bati. Bati numa pessoa. Tem uma casa ali pegando fogo, mas tudo sob controle, gente. Tá tudo bem. Tá batendo uma pessoa. Ó, e vamos pra nossa casa, gente, porque já tá quase ficando de noite. Quase não. É uma sorte de noite. Eu já tô chegando. Eu também já tô chegando. Eu também já tô chegando. É, vambora. Cheguei. Eu não cheguei ainda não. É porque você tem que virar bastante, galera. Vambora, vai indo. Gente, é uma semana onde eu tô. Eu também tô. Você tem alguém aqui junto comigo? Ju, é você aqui, verde? É, eu. Aí, nossa casinha. Aê, mansão. Chegamos. Vem que é milionária. É, casinha não, mansão. Verdade, criança. Ô, será que não conseguiu virar com tudo? Não deu. Eu também não, não consegui. Chegou todo mundo aqui? Sim. Não sei. Chegou. Eu acho que chegou todo mundo sim. Mas, ó, vamos indo lá. Vamos aqui pra cima. Isso. Eu vou fazer aqui a balada, tá bom? Tô indo. Ah, tá bom. Agora começamos a fazer aqui a festa, né, gente? Porque a gente é milionária. A gente não conseguiu fazer uma festa grande. A gente não conseguiu colocar tanto lag. Porque agora, o que que aconteceu? O jogo, ele tá tendo limite. E, ó, aqui como tem na placa, deixa bastante like. Isso, gente. Deixa bastante like. E se inscreve no canal. E passem lá no canal das meninas. Como a gente é rica, o que que eu vou fazer? Eu vou pedir pra entregar um carrinho aqui. Cheio de doce, sabe? Então, ó, deixa eu ver aqui. Deixa eu ligar. E foi. Pedi, gente. Espero que venha. Sabe aquele cheio de doce? Eu acho que eu vou dançar. Vamos dançar? A gente é muito milionária. Vambora. Vamos dançar, pessoal. A gente pode, né? A gente pode. Só uma peixinha boa. Olha, gente. Olha como eu tô dançando bem. Olha como dançando. Gente, mas agora eu tô pensando. Eu vou trocar de casa. Porque vamos pegar o helicóptero. Vamos aproveitar agora. Eita, peraí que tem gente subindo. Eita, peraí que tem gente subindo. Pera, deixa eu... A gente vai aproveitar muito essa festa, entendeu? Com certeza. Tem que ter o pessoalzinho também, né? Ah, gente. Vamos dançar. Eita, faltou gente. Deixa eu pegar aqui com o carrinho. Vem, meu Deus. Vem, Mim. Gente, esse negócio é tão lindo. Tô indo, tô indo. Vai cair com tanta gente. Mas como a gente é rica aqui, multimilionários. Aqui, ó. Ele já foi suportado. Ai, precisa suportar. Mim. Minha filha, pô. Podemos ir. Ou, pode... Podemos ir. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Apesar do que aconteceu. Não, é eu que tô fazendo. E, gente, eu não tô entendendo que tem um... Chegou uma menininha ali. Ah, tá, é espanhola. Gente, é porque tem gente aqui que não é inscrito. É uma espanhola que veio aqui na minha casa. Eu não sei se ela tá ali. Sim. Mas eu tô vendo um pontinho pulando. Eu não tô. Você tá vendo? Depois a gente vai voltar lá. É, a gente volta. Vamos só aproveitar aqui, entendeu? Vamos aproveitar. Uhul. É, porque a gente é multimilionária. Ó, eita. E, gente, eu vou estar dirigindo tudo porque é a minha pilota particular. Ah. Isso já a gente sobreviveu. Mim, me dá um 360. Tá bom, pera. Nossa, vai ser trocadinho. 3, 2, 1 e... Pera, pera. Não, calma. 1.360 é... Ah, tá disfarçado. 3, 2, 1 e... Uhul. Ih, vai. Uhul. Eita, meu Deus. Esse negócio quase caiu. Gente, falei pro 360, tá? Me deu uma voltinha. Gente. Me deu 360. Ó, gente, eu não vou fazer nada, entendeu? Mas, ó, 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 peraí. Ó, eu tô carregando a menininha. Uhul. E aí você pega ela de novo, né? Peguei de volta. Vai de novo. Não, sai de novo. Vai de novo. Já, 3, 2, 1 e... Vai, vai, vai. Uhul. Só dela. Não pula, peraí, gente. Eu vou aqui pra ela não pular. Gente, vou tentar explicar pra menininha que não era pra pular e acabou dando tags tudo. Não, não. Eu tenho tags. Mas tudo bem. Ó, pode ir, Mi. Dá 360. Acho que ela entendeu, né? O que que eu tô fazendo? Foi do milho. Caraca, você tá parado. Olha que eu. Mi tá doida e ele vai parar. É, olha aqui, olha aqui. Mi não vai parar. Parou. Parou? Nossa. É, o que? É, gente. É, gente. É, gente. É rico, né? Só nós pode. É, só nós pode. É, gente. Aqui a gente é milionária, entendeu? Agora, olha aqui. Eu tô carregando. Coitada aqui. A gente aqui tá sendo muito milionária, entendeu? O que que a gente poderia fazer sendo mais milionária ainda? Então, sabe o que a gente deveria fazer? O quê? O quê? O quê? Gente, as nossas 24 horas tá acabando. Ah, não acredito, gente. Ah, meu Deus do céu. Eu gostei bastante. Também gostei. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Espero que vocês... Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. E se vocês quiserem mais vídeos no Burkhaven, comenta bastante, deixa bastante like. Não esquece de passar no canal das meninas que tá aí na descrição. Um super beijo e tchau no próximo vídeo. Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente.